Mais da metade dos passageiros de ônibus interestaduais não utiliza o cinto de segurança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, fez uma campanha para conscientizar os viajantes. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com Dimas Soudi. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. A ação foi feita em terminais rodoviários de cidades de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Mais de 15 mil passageiros foram abordados pelas equipes de fiscalização e quase 60% deles estavam sem o cinto de segurança no momento em que os agentes abordaram os veículos. A ação verificou também as condições de segurança desses veículos. 758 ônibus de 51 empresas foram abordados. Foram identificados vários tipos de irregularidades, como pneus em situação irregular, falta de instruções de operação da saída de emergência, cintos de segurança com defeito, extintor de incêndio com carga vencida e até motoristas com documentação em situação irregular. A ação começou em novembro do ano passado e se estendeu ao longo de 2019. Além dos terminais rodoviários, os agentes de fiscalização visitaram escolas para orientar os alunos sobre segurança. Vale lembrar que o uso do cinto de segurança, inclusive nos ônibus intermunicipais, é obrigatório, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo pra gente. Obrigada, Dimas, pelas suas informações.